Olá, tudo bem meus queridos alunos? Como que vocês estão? Novamente saudades, mas logo logo eu espero que a gente esteja de volta em sala de aula e a gente possa trocar muitas ideias. Adoro os meus alunos e adoro ficar com eles. Bom, hoje a gente vai dar início a um assunto extremamente importante que eu acho que a gente tem que discutir cada vez mais no mundo de hoje dentro da administração de empresas, um assunto que faz a diferença nos mercados cada vez mais competitivos. Na verdade eu estou falando de inovação, uma empresa sem inovação ela não consegue nada. E nós temos um ramo da inovação que é chamado eco-inovação, que se refere basicamente a inovação relacionado a meio ambiente. Eu gostaria de dizer que no caso da eco-inovação, isso está muito ligado ao marketing ambiental, tá? Por isso que a gente fala em marketing ambiental antes de eco-inovação, porque a eco-inovação é parte integrante do marketing ambiental. Enquanto você fala de marketing ambiental, você está indo atrás do que que os teus consumidores querem ou estão preocupados em relação à questão ambiental. Quando você está falando em eco-inovação, é exatamente introduzir a ideia desses consumidores no teu dia a dia, tá? Então hoje a gente vai começar a falar, vamos falar alguns conceitos básicos sobre esse assunto tão importante que é uma continuidade do marketing ambiental, que é a eco-inovação. Mas o que é a eco-inovação? Dias, talvez um dos autores mais relevantes na área de eco-inovação aqui no Brasil, ele fala, ele conceitua a eco-inovação como assimilação de produção ou exploração de um produto, processo de produção, serviço ou método de gestão ou de negócios que é novo para a empresa e que resulta ao longo do seu ciclo de vida na redução do risco ambiental, poluição e outros impactos negativos do uso de recursos em comparação com alternativas relevantes. Olha só que bonito, né gente? É muito bonito. Mas vamos traduzir isso. Palavras mais simples, palavras assimiláveis, digamos assim. O que é a eco-inovação? Eco-inovação é tudo o que você faz que provoca menos impacto ambiental comparado ao que você fazia antes. E não interessa que tipo de atitude, produto, serviço, processo você vai adotar. Se você está fazendo algo agora que provoca menos impacto do que você fazia antes, isso é eco-inovação. A gente vai ver vários tipos de eco-inovação, nós vamos discutir bem isso daí. Então pode ser qualquer coisa. Eu mudei o sistema de gerir a minha empresa em relação à questão ambiental. Eu certifiquei a minha empresa com ISO 14000. Isso é eco-inovação? É, claro que é. Eu estou produzindo um produto que no uso pelo seu consumidor final, ele vai poluir menos, gastar menos energia, menos água. Isso é eco-inovação? Claro que é. Eu presto um serviço ao meu cliente de tal maneira que vai ter menos poluição do que o mesmo serviço prestado de outra forma, com uma outra alternativa. Isso é eco-inovação? Claro que é. Então, eco-inovação, a gente fala qualquer coisa ligada à empresa que provoque menos impacto ambiental do que provocava antes. A gente pode chamar de eco-inovação, inovação ambiental, tecnologia ambiental, eco-eficiência, eco-design, design ambiental, design sustentável, inovação sustentável. Tudo isso daí é eco-inovação. Eu coloquei até uma figura da avaliação do ciclo de vida de produtos. Então ali fala, do lado esquerdo desse slide, vocês estão vendo, armazenamento, distribuição, uso, disposição, materiais, fabricação. Qualquer coisa que eu mexer aí, para provocar menos impacto ambiental do que antes, eu estou fazendo eco-inovação ou uma inovação ambiental. Então a gente pode dizer que eco-inovação ou inovação ambiental são processos, equipamentos, produtos, técnicas, sistemas de gestão novos e modificados que evitem ou reduzam os impactos prejudiciais ao meio ambiente. Quer ver uma coisa bem simples? Atualmente, na tua empresa, só tem latas de lixo únicas. Todo mundo joga todo tipo de resíduo na mesma lata, misturada. A partir de agora, você vai colocar latas de lixo diferentes. Uma para papel, uma para plástico, uma para produto orgânico e assim por diante. Você fez algo que não tinha antes e que vai, posteriormente, fazer com que você tenha menor impacto ambiental em relação ou comparando o que você tinha antes da introdução dessas latas de lixo separadas. Você está fazendo eco-inovação? Tá. Você está modificando o teu sistema de xiri. É eco-inovação. Muitas vezes as pessoas acham que eco-inovação dentro de uma indústria é só você fazer um produto, processo ou serviço que provoque menos impacto ambiental. Também é isso. Eu sou um fabricante de geladeira. Eu inventei uma geladeira que gasta metade da energia elétrica. Isso é eco-inovação? É. Mas eu não mudei nada no meu produto final. Mas o meu processo de fabricação, eu mudei um monte de coisa e vai gastar metade da energia elétrica para fabricar aquela mesma geladeira. Isso é uma eco-inovação? É. O ideal, até, é que a gente tenha várias eco-inovações. Tanto na minha matéria-prima, no meu processo industrial, no meu produto, processo ou serviço que eu vendo, e assim por diante. E o conjunto de eco-inovações é que vai mostrar o quanto a empresa é preocupada, o quanto a empresa está antenada em relação ao que os seus clientes querem. Voltamos para o marketing ambiental. Está certo? Então, está ligada a eco-inovação diretamente ao marketing ambiental. Vocês descobriram no marketing ambiental que a maior preocupação do cliente final de vocês é a poluição que a tua empresa causa. Daí eu vou instalar filtros na chaminé, vou fazer um sistema de tratamento de esgoto, vou produzir menos resíduo sólido. Eu estou fazendo a eco-inovação? Estou. E isso eu descobri através do marketing ambiental. Vocês estão fazendo essa ligação? Não são assuntos separados, não são assuntos estanques, tá? Eles são ligados um ao outro diretamente. Eco-inovação ou inovação ambiental com marketing ambiental. E a gente vai falar depois, mais tarde, sobre o consumo sustentável, o consumidor sustentável, também está ligado ao marketing ambiental, também está ligado à eco-inovação. Então, vocês têm que ter em mente que nós, como administradores, nós temos que pensar a cadeia inteira, tá? Não podemos pensar assuntos totalmente separados. Mas, professor, que tipos de eco-inovação existem? Vamos dar uma olhada nesses diferentes tipos? Eu vou mostrar para vocês duas classificações de eco-inovação, tá? De tipos de eco-inovação. Você pode classificar como você quiser. Isso é uma ideia para a gente ter, para a gente seguir. Se vocês pegarem esses tipos e começarem a imaginar concretamente na cabeça de vocês, como isso pode entrar na empresa, na minha empresa, ou na empresa onde eu trabalho. O que eu posso fazer de eco-inovação? Então, vamos lá. Primeiro tipo de classificação. Eco-inovação complementar. São produtos ou serviços realizados na saída ou ao lado da fonte polidor. Aqui eu estou falando dentro da empresa, tá? Então, saída. Produzir resíduo sólido. Vou mandar para reciclagem. Eu produzi fumaça. Vou controlar as emissões da minha fumaça, etc. Ou ao lado da fonte polidora. Então, quando eu vou extrair recursos naturais, poluir menos, destruir menos o meio ambiente. Então, eu achei um jeito de reciclar um resíduo meu. Ótimo! Maravilhoso! É uma eco-inovação complementar. Ela não está ligada diretamente, não faz parte do produto final, que vai para o consumidor final. Mas é uma eco-inovação. Eu coloquei um filtro na chaminé da minha fábrica. Isso é uma eco-inovação. Porque você está poluindo menos do que você poluía antes. As eco-inovações integradas são aquelas eco-inovações técnicas ou organizacionais, tanto no processo de produção quanto no produto, mais eco-eficiente que os processos ou produtos similares. Então, por exemplo, eu comprei uma nova máquina lá na minha empresa, que para produzir 100 quilos de produto, ela precisa de 95 quilos de matéria-prima. A máquina anterior, ela para produzir 100 quilos de produto, eu precisava 110 quilos de matéria-prima. Isso significa o quê? Que agora eu estou economizando matéria-prima. Eu certifiquei a minha empresa com ISO 14001. Nossa! Eu vou controlar minhas emissões muito mais fortemente. Essas são eco-inovações integradas. É algo que eu faço durante o meu sistema para produzir menos. A eco-inovação complementar é na saída. A eco-inovação integrada é durante o processo de produção. O terceiro tipo, conforme essa classificação, é a eco-inovação de produto alternativo. Nessa eco-inovação, nesse tipo, ela se caracteriza por ter uma descontinuidade tecnológica radical. Querem ver um exemplo? Eu sigo uma nova trajetória tecnológica. Antes, eu comprava energia elétrica de uma termoelétrica. Aqui na cidade industrial, ali em Araucária, tem uma termoelétrica, né? Que usa óleo diesel, extremamente poluente, para produzir energia elétrica. Daí eu decidi colocar painel fotovoltaico na minha empresa. Então, esses painéis vão suprir toda a necessidade de energia da minha empresa. Não preciso mais comprar energia de uma termoelétrica, que produz energia elétrica com uma poluição muito grande. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando uma nova trajetória tecnológica. E essa nova trajetória vai fazer com que eu indiretamente polua bem menos. Isso é uma eco-inovação de produto alternativo. Como eu falei, ela se caracteriza, esse tipo de eco-inovação, por uma descontinuidade tecnológica radical. Eu vou ir de um paradigma para outro, apesar de ter o mesmo produto, processo ou serviço. A gente tem as eco-inovações macro-organizacionais, né? O único macro, grande. Normalmente, a gente está falando não só dentro de uma empresa, mas o conjunto de empresas. Por isso, a gente fala em novas estruturas organizacionais. A simbiose industrial, a ecologia urbana, se caracterizam por esse tipo de eco-inovação. Se vocês se lembram, simbiose industrial, eu já comentei com vocês aqui em sala, que é aquele caso onde a gente forma eco-parques industriais, onde o resíduo de uma empresa serve de matéria-prima para outra empresa. Então, por isso que a gente chama de eco-inovações macro-organizacionais. E eco-inovações de propósitos gerais? Essas têm uma característica que elas afetam profundamente a economia. Por exemplo, biotecnologia, nanotecnologia. Apesar da eco-inovação de produto alternativo mostrar uma nova trajetória tecnológica, A eco-inovação de propósitos gerais, elas são grandes grupos de ações, de tecnologias, que podem ser aplicadas em qualquer caso. E é uma disrupção total. Eu vou transformar todo o meu jeito de produzir algo, de fazer algo, etc. Isso é uma característica de uma eco-inovação de propósito geral. Então, a gente falou a eco-inovação complementar, que eu vou usar depois que eu faço e imito o poluente. A eco-inovação integrada, que eu vou integrar o meu processo de produção. A eco-inovação de produto alternativo, que eu vou tomar uma nova trajetória tecnológica para produzir alguma coisa. A eco-inovação macro-organizacional, onde eu vou me juntar com outras empresas para produzir menos poluição. E a eco-inovação de propósitos gerais, que vai mudar todo o meu jeito de fazer as coisas, de produzir as coisas. Eu quero mostrar agora para vocês um outro tipo de classificação de eco-inovação. Como eu falei, tanto faz qual o tipo que a gente usa, pode usar mais de um tipo, etc. Sem problema nenhum. Mas é principalmente para a gente ver tudo o que é considerado eco-inovação. Vamos lá? Nesse tipo de classificação, eu tenho, em primeiro lugar, eco-inovação de produto. Onde que eu vou projetar um produto para diminuir o impacto ambiental no seu uso, na sua recuperação ou na sua reciclagem. Então, é um produto que vai usar menos energia, vai consumir menos água, produzir menos resíduo. Ou, quando chega ao fim da vida útil dele, é mais fácil recuperar ou reciclar ele. Isso é um tipo de eco-inovação. Eco-inovação de produto. Eco-inovação de processo. Onde que, dentro do meu processo industrial, eu vou reduzir o uso de materiais. Isso tem uma parte boa, que é, por exemplo, redução de custo. Mas tem a parte, assim, no geral da empresa, né? Mas tem a parte boa ambiental, que eu vou produzir menos impactos ambientais. Porque eu vou consumir menos material. Olha só um exemplo. Olha, isso é bem legal. Eu gosto muito desse exemplo. Substituir insumos nocivos durante o processo de fabricação. Digamos que, durante o processo de fabricação, eu uso vanádio. É um metal pesado, extremamente tóxico. Se eu trocar o vanádio por outra coisa que não seja tóxica, então, no meu produto final ou no meu resíduo final, eu não vou mais ter vanádio. No meu produto final, no meu resíduo final, eu vou ter algo que não seja tóxico. Eu não diminui a quantidade. Eu só mudei de algo tóxico para não tóxico. E isto é uma eco-inovação de processo também. Bem, nessa classificação, a gente ainda tem a eco-inovação organizacional, onde que eu uso métodos organizacionais para lidar com questões ambientais, por exemplo, o ISO 14001. Tem a eco-inovação de marketing, onde que eu consulto o meu consumidor final e vou mudar o meu processo, produto ou serviço de tal maneira que ele goste. Então, as pessoas vão acabar comprando mais. E eu tenho a eco-inovação social. Aí é uma coisa muito cultural, onde que eu vou mudar a cabeça das pessoas. Então, o elemento humano é essencial para a discussão sobre o consumo de recursos. Isso é educação ambiental, por exemplo, é um tipo de eco-inovação. Onde que eu mudo a cabeça das pessoas. Eu vou discutir mais com as pessoas sobre aquele tema. E, finalmente, nessa classificação, a eco-inovação de sistemas. Onde que inovações são conectadas para melhorarem ou criarem sistemas novos com funções específicas para menor impacto ambiental global. Por exemplo, cidades verdes. Mas simbiose industriais, por exemplo, eco-parques industriais, como eu já falei anteriormente, também é uma eco-inovação de sistema. Então, nessa classificação revendo, a gente tem a eco-inovação de produto, a eco-inovação de processo, a eco-inovação organizacional, a eco-inovação de marketing, a eco-inovação social e a eco-inovação de sistema. Então, preste atenção, porque assim, seguinte, tem alguns casos que eu posso usar as duas classificações que eu dei para vocês agora. Agora, por exemplo, eu posso ter uma eco-inovação de processo que seja, ao mesmo tempo, uma eco-inovação integrada. Já, eu posso ter uma eco-inovação integrada que seja, ao mesmo tempo, uma eco-inovação organizacional. Eu posso ter uma eco-inovação de produto alternativo que seja uma eco-inovação de marketing. Então, eu posso ligar essas duas classificações. O que eu quero que vocês tenham em mente, que é muito importante, é ver por onde que eu posso fazer a eco-inovação. Porque as pessoas, normalmente, têm na cabeça que a eco-inovação é somente no meu produto final. Então, eu vou produzir um produto que provoque no seu uso menos impacto ambiental. Eu vou produzir um produto que provoque no seu descarte pós-consumo menos impacto ambiental. Não é só isso. Eco-inovação é tudo o que eu faço antes também. Eu não preciso ter, necessariamente, uma eco-inovação no meu produto. Mas eu posso ter uma eco-inovação no meu método organizacional. Que nem eu falei para vocês. Deu na cabeça de um dono de uma empresa. Agora vamos fazer treinamentos de educação ambiental. Isso é uma eco-inovação? Claro que é uma eco-inovação. Extremamente importante ainda. Professor, o senhor está falando aí de tal da eco-inovação, conceito, tipo e tudo mais. Mas por que eu vou fazer a eco-inovação? Qual que é o incentivo para a empresa fazer eco-inovação? Bom, em primeiro lugar, eu acho que o mais importante de tudo é porque a empresa quer fazer. Porque a empresa quer diminuir o seu impacto ambiental. porque ela vê qual é o seu papel dentro daquela sociedade ou do planeta inteiro. E ela vê que é importante diminuir o seu impacto ambiental. Seja em qualquer ponto. Pode ser do seu processo, adquisição de matéria-prima, fazer educação ambiental, no seu produto final, etc. Eu acho que esse deve ser o maior fator determinante para uma empresa fazer eco-inovação. Isso é a minha opinião, tá? Mas existem muitos outros fatores determinantes para que a empresa faça a eco-inovação. E aqui estão esses fatores, gente. Primeiro lugar, regulações governamentais. As regulações governamentais, elas atuam subsidiando ou facilitando a inovação. Isso é bem interessante. Tem alguns países que fazem diferentes atos normativos de tal maneira a incentivar a inovação dentro da sua sociedade. E dentro dessa inovação entra também a eco-inovação. A regulação ambiental, leis ambientais, estringindo a poluição, estringindo o uso de materiais. E até o governo pode entrar através de regulações governamentais através do fortalecimento de stakeholders. Por exemplo, ele dá mais crédito governamental para outras empresas comprarem produtos que provocam menos impacto ambiental ou tira impostos daqueles produtos que provocam menos impacto ambiental. Isso é fortalecer o stakeholder. É fazer com que o consumidor final compre mais aquele produto que provoca menos impacto ambiental. Isso é um fator muito determinante para a eco-inovação, para a inovação ambiental. Talvez um dos mais determinantes agora seja a pressão dos stakeholders, de todas as partes interessadas. Isso a gente já falou dezenas de vezes o que são stakeholders. Consumidores, fornecedores, competidores, instituições financeiras, ONG, público em geral. Tem sociedades onde esses stakeholders estão fazendo com que as empresas tenham que fazer inovação ambiental de qualquer jeito. sem outra possibilidade. Isso é muito importante. E eu digo mais, a geração de administradores de vocês vai ter cada vez mais pressão dos seus stakeholders para a inovação ambiental. De uma maneira ou de outra. Um outro fator determinante são os fatores econômicos. Hoje a gente tem ambientes econômicos dinâmicos, de rápida mudança, imprevisíveis. A gente pode ver agora com o coronavírus, né? O Brasil estava se recuperando de uma crise séria de muitos anos. Devagar, muito devagar, mas os indicadores estavam tendendo a algo mais positivo e de repente vem o coronavírus. E daí o governo tem que aprender, o governo e o ambiente econômico, privado, tem que aprender a lidar com isso. Então, a gente vê muitas empresas que, de repente, tiveram que entrar no mercado virtual, ter que fazer o e-commerce, comércio eletrônico, que antes não faziam. empresas que já faziam, estão ganhando muito com comércio eletrônico, etc. Vejam o exemplo dos professores. Um cara como o professor Klaus, por exemplo, é da Idade Média, um dinossauro, e agora ele está dando aula via remota para vocês, preparando material, postando, e etc. Talvez não seja o ideal, mas está se adaptando. Então, quando você tem ambientes econômicos dinâmicos que faz, tem rápidas mudanças e mudanças imprevisíveis, isso estimula uma rápida adoção de inovações. E entre essas inovações, a eco-inovação também. Isso está ficando cada vez mais importante, porque os mercados estão ficando cada vez mais voláteis. A competição está começando a ficar cada vez mais acirrada e imprevisível. Então, a gente tem que ver como que vai se adaptar com isso ao longo do tempo. Mas só são esses fatores que levam a empresa a fazer a eco-inovação ou inovação ambiental? Não, tem outros fatores também. A própria tecnologia, a maturidade e tecnologia de cada setor, isso é natural. Vai ficando, cada setor vai ficando tecnologicamente mais avançado e ele vai indo para um caminho onde vai economizar recursos, produzir menos poluição, resíduo e assim por diante. A gente diz que tem três fases nesse caso. O início das atividades, onde a gente faz teste de diferentes produtos, a gente vai chamar de inovação de produto. Depois, quando esse produto está bem estabelecido no mercado, a demanda aumenta bastante, vai prevalecer uma versão qualquer, que o público vai escolher e daí a gente vai começar a ter foco, colocar o nosso foco na otimização de processo e redução de custos. Então, daí a gente vai passar da inovação de produto para a inovação de processo. Então, a gente produz, vai pesquisar um produto, por exemplo, no nosso caso e eco-inovação, que no seu uso, no seu pós-uso pelo consumidor final, pós-consumo, ele vai dar menos impacto ambiental. O público aceita, é o segundo ponto. A partir desse momento que o público aceita, eu vou voltar no meu processo de produção e vou diminuir o impacto ambiental, vou diminuir meus custos e daí eu vou ter terceira etapa, terceiro quadrinho aqui, eu vou ter a inovação de produto, que foi o primeiro, com a inovação de processo, que foi o segundo. E daí eu vou ter um conjunto de coisas. E é assim que funciona a maturidade tecnológica em qualquer setor, inclusive na questão ambiental. E, finalmente, o quinto fator que determina que é extremamente importante para a inovação, para a eco-inovação e inovação ambiental, são os recursos e competências disponíveis. Sem isso, eu não vou conseguir fazer eco-inovação ou inovação ambiental. E, com isso, a eco-inovação e inovação ambiental vão ser extremamente facilitadas. Força de trabalho, competência tecnológica da empresa e recursos financeiros. Se a minha força de trabalho é capacitada, eu consigo fazer eco-inovação sem problema nenhum. Se não é capacitada, eu não consigo. Se a minha empresa tem competência tecnológica, domina a tecnologia e tem aquela tecnologia para fazer eco-inovação, ela vai fazer. Quer queira que não, ela vai acabar fazendo eco-inovação. Se ela não tem essa competência tecnológica, ela não vai fazer nada. E, finalmente, recursos financeiros. Se a minha empresa tem recursos financeiros para fazer eco-inovação, ela vai acabar fazendo eco-inovação e pronto. Nada vai impedir com que ela faça ainda mais, dependendo da pressão dos seus stakeholders. Então, gente, vocês têm que pensar como que a eco-inovação se coloca dentro do teu tipo de atividade, do teu tipo de empresa. Qual é o tipo de eco-inovação que você pode fazer e quais são os principais fatores determinantes que vão levar vocês a fazer a eco-inovação. Então, eu falei desses fatores determinantes, regulações governamentais, pressão de stakeholders, fatores econômicos, maturidade tecnológica e disponibilidade de recursos e competências para fazer a eco-inovação. comecem a pensar nisso, comecem a refletir concretamente como isso vai afetar o dia a dia na tua empresa ou onde que você trabalha. Na próxima aula, a gente vai falar mais coisas sobre a eco-inovação, mas eu quero que vocês comecem a amadurecer este conceito de eco-inovação. Entenderam bem? Gente, qualquer coisa, estou à disposição de vocês, podem me perguntar e eu vou tentar responder o melhor possível para vocês. Lembrem-se, eco-inovação hoje é um assunto extremamente importante e necessário. Nesse mercado globalizado, com sociedades, com clientes cada vez mais rigorosos, vocês vão precisar investir mais em eco-inovação. Está certo? Próxima aula, a gente fala mais um pouquinho sobre a eco-inovação. Até lá, então, até a próxima aula, gente. Tchau,